Senadora, a sessão do congresso que estava marcada para hoje acabou não acontecendo. Para quando fica a votação da LDO? Para dia 23 às 11 horas da manhã. Acabamos de fechar com o presidente do congresso nacional. Infelizmente hoje não aconteceu. Houve subitamente um pedido de verificação de coro e caiu a sessão. Mas de qualquer maneira, pela votação, a exaustão da votação, que durou até 3, 4 horas da manhã, nas duas casas mais ou menos, evidentemente que hoje já se esperava que o coro seria difícil, apesar do esforço que fez o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Esse adiamento prejudica de alguma forma as eleições municipais? Porque tem o PLN3 na pauta e o pessoal dos cartórios eleitorais ameaça fazer uma paralisação. Isso prejudica de alguma forma? Olha, nós estamos tentando fazer isso de uma maneira bem com diálogo, mostrando as facilidades e dificuldades. Eu vou dizer que a partir de agora, com a data marcada e com todo o esforço que será feito para que essa votação, atrasadamente, vamos ser sinceros, na verdade o PLN3 era absolutamente necessário para estruturar as eleições. Eu tenho certeza que haverá compreensão para que não haja nenhuma paralisação e prejuízo desse momento que é democraticamente muito importante para o país. E aí E aí E aí